Das 1.571 vítimas de estupro em Mato Grosso, 1.145 tinham entre 0 e 17 anos, conforme o levantamento da Secretaria Estadual de Segurança Pública, SESP. Os crimes aconteceram entre janeiro e outubro deste ano. A maioria das vítimas é do sexo feminino. Com relação ao ano passado, o número geral de registro de ocorrências de estupro teve uma redução de 1% no estado. Na capital Cuiabá, 193 crianças e adolescentes foram vítimas deste tipo de crime durante o período analisado. Delas, 168 foram do sexo feminino. Os dados ainda mostram que mulheres com idade entre 18 e 24 anos representam 143 das vítimas registradas pela SESP. Nesta mesma faixa etária, 14 ocorrências tinham vítimas do sexo masculino. O maior registro de vítimas no estado de Mato Grosso está na faixa etária entre 12 e 17 anos, com um total de 554 ocorrências registradas. Em todas as categorias, as mulheres foram a maioria nas vítimas de estupro no estado. Mato Grosso. Tchau.